Ação do MC Rodolfio Os moleque é liso Parasita de olho em nós Boa fase pra eu viver pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Parasita de olho em nós Boa fase pra eu viver pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, viu? Os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir umas peças da Op Lançar um carro no meu Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein A turma é Lacoste e as notas que vai E antes que o bronze sai O ouro e a prata e a benção do pai Anota aí pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazita de olho em nós Boa fase pra eu viver pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazita de olho em nós Boa fase pra eu viver pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Vi os Vida Louca nadar no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir umas peças da Op Lançar um carro no Yamarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein A turma é Lacoste e as notas que vai Manda um DJ soltar no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí pode escrever Onde na escola faz o fusoê E no final eu e você No baile funk lá pro meu apê Paparazita de olho em nós Boa fase pra eu viver pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazita de olho em nós Boa fase pra eu viver pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Tumultuou tudo e de novo Música Ah 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 Ah